O São Paulo já liberou Dorival Júnior pra assinar com a Seleção Brasileira. E a multa, meus amigos, é uma pinchincha. 2 milhões pra liberar o Dorival pra Seleção Brasileira. Bom, na pior das hipóteses, o São Paulo tem um plano caso o Dorival Júnior saia mesmo do São Paulo e assine aí com a CBF, que eu acho que vai assinar. E o plano A seria a Voivoda do Fortaleza. Cara, pra mim é um técnico bom. É um técnico que tá há bastante tempo lá no Fortaleza, pode dar bom no São Paulo. Ah, mas e se ele não quiser ir? Quem é o plano B? É aí que vem o pulo do gato, rapaziada. O plano B de São Paulo seria Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá. Rapaziada, não sei não. O Voivoda talvez não dê certo mesmo a contratação. Ele tá há muito tempo lá no Fortaleza, acho difícil ele sair. Agora o técnico do Cuiabá, não sei. Pode ser que esse vire o plano A. O que vocês acham aí? Comenta aí. Por que que eu acho que o Dorival Júnior vai pra seleção brasileira? Cara, já era um sonho antigo. O Dorival já queria ser chamado. Provavelmente antes do Diniz, ele queria ter ido. Só que agora tudo se juntou. A fome com a vontade de comer. O Dorival tava com vontade de ir. A CBF tá precisando de um técnico pra tampar o buraco lá e fazer uma média. Porque eles não conseguiram o Ancelotti. Deu uma tretinha com o Diniz aí. Parece com o Edinaldo aí, que é o presidente da CBF. Mas isso aí não deu em nada. E agora os caras querem o Dorival. E o Dorival também quer ir pra seleção. Só que agora quem tá no meio desse vucu-vucu todo aí é o São Paulo, cara. O São Paulo que vem perdendo aí algumas coisas que é meio surreal. Perdeu o Caio Paulista pro Palmeiras numa, sei lá, numa controvérsia aí. E agora pode perder o Dorival também, mano. É surreal como que vai lidar com essa situação. Você vai pegar um técnico aí que praticamente o Campeonato Paulista vai começar dia 20 agora. E a preparação vai ser complicada. O Voivoda, por que que eu acho difícil ele sair? O Voivoda chegou lá no Fortaleza em 2021. Cara, tá há muito tempo lá no Fortaleza. Se eu não me engano, ele tá em segundo lugar. E o Abel Ferreira do Palmeiras tem mais tempo. Ele aí tá em segundo lugar como técnico com mais tempo aí dirigindo os clubes brasileiros. E tá lá desde 2021, mano. A torcida do Fortaleza gosta dele. A diretoria gosta dele. Ele tem contrato até o fim de 2024. Então eu acho difícil aí a contratação. Já teve propostas esse ano e não aceitou. Então eu acho difícil. Já o técnico do Cuiabá, vamos lá. Na teoria, pro São Paulo seria um caminho mais fácil. Isso, claro, se o Dorival Júnior aceitar o convite pra seleção brasileira. Que provavelmente vai acontecer essa semana, rapaziada. Mas eu quero saber muito a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que o Dorival Júnior vai ser mais um tapa-buraco? Vai ser tipo o Diniz? Ou vai solucionar esse problema? Comenta aí o que vocês acham desse futuro aí da seleção brasileira que promete, rapaziada. Então eu acho que o Dorival Júnior vai ser mais um tapa-buraco, rapaziada, 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 rapaziada. Então eu acho que o Dorival Júnior vai ser mais um tapa-buraco.